Fala aí, suas proxiranhas, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Onimusha Warlords. Nesse vídeo aqui, antes da gente zerar o jogo, acho que a gente tá no final, né? Não é possível, a gente pegou todos os itens aqui. A gente pegou... Cadê? O arco, a Great Arrow e o Great Ball. É o que a gente precisa pra zerar o jogo, acredito eu. A gente vai fazer o Dark Realm primeiro, galera. Vambora. Dark Realm que é difícil pra caralho e eu vou morrer. Oh, já aviso logo que eu vou morrer. Ei, por que você não vai para o Dark Realm? Eles dizem que é possível obter armas fortes lá, se você... Vambora. Eu tô bem mais forte do que da primeira vez que eu fui no Dark Realm. Então vai ser mais fácil. Não tem nem como... Não precisa nem gastar especial aqui no começo. Easy. No começo... Aqui o começo foi fácil. Vambora. O problema é que esses ninjas aqui é quando eles pulam pra longe. Eles saltam pra longe e você tem que defender, senão eles vão dar um porradão em você. Aí, dá pra matar com uma boa... Isso daqui é um golpe e um corte, né? Você meio que derrubar eles no chão. Vamos matar o grandão primeiro. Esse ataque que eu acabei de dar é um E-Cen. Eu tive que treinar bastante esse ataque no começo do jogo. Eu não treinei porra nenhuma. Você atacar o inimigo no momento correto, você dá um crítico, mata ele... Ainda ganha vida. Deixa eu alinhar os dois aqui. Pronto. Morreu os dois. Meu Deus do céu. Esse inimigo é muito espronto, cara. Aí, estocada nele. Esse inimigo é muito forte, cara. Fica fudendo os rolês da gente. Meu Deus do céu. Caralho. Morre. Eu não quero perder vida no começo. Mano, o bicho arrancou muita vida minha. Desgraçado, cara. Aqui é tranquilo. Aqui eu não preciso usar especial. Aqui é bem tranquilo. Aqui é só bater nos bichos que vão nascer. Eu tô recuperando especial no processo. Vai, morre. Acabou. Acaba. Vai nascer mais um. Não, pera aí. Aqui é muito ruim trocar de arma com os inimigos atacando. Vamos girar. É muito ruim trocar de arma com o inseto atacando a gente, cara. Morre. Morre. Acho que eu tô com os três especiais cheios. Isso é maravilhoso. Vambora. Morre que dê certo aqui. Não, bicho. Sai. Filha da puta. Não. Que isso, cara? Meu Deus do céu, cara. O tanto de vida que eu perdi por nada. Cadê? 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 e aí eu tô puto agora mano e tomara que tenha cura aqui embaixo que eu tô fudido é tem cura E aí E aí eu vou usar especial aqui para não perder vida acabou a seguinte cura né medicina já usa o meu deus do céu que desgraça vambora a cara tá de palhaçada ele bateu no de cima cara não jogo não me pagar olha isso cara que bugado o importante é não perder vida se a gente perder vida a gente não avança eu tive todo especial sugado ali mas quanto mais inimigo aqui eu consegui derrubar no chão melhor aqui ao invés de finalizar todos e tudo mais quanto mais eu consegui derrubar no chão melhor aqui caralho caralho não quer pegar o baú aí ae nossa florit valeu jogo o jogo me deu um item inútil hahaha vamos descer vamos descer ai mano vai gira caralho toma flechada desgraçado caralho não pode dar mole aqui não galera ae 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 vamos pegar o item não quer ae pegou nossa munição cara desgraça vamos equipar a munição aqui a burst bullet tem 11 equipado vambora é uma munição forte vai tá bastante dano ela tem um hit kill no bicho de perto ali vai caralho pega aqui ae talismã o talismã faz a gente voltar a vida mas eu não acho que ele funciona aqui dentro Sinceramente Tomara que funcione aqui dentro Eu acho que ele não funciona dentro desse negócio aqui Putz, não, pera aí, esses dois aqui não Vamos utilizar Vamos utilizar um Soul Absorver Aqui Aí, o Soul Absorver é o seguinte Os inimigos vão spawnando A gente vai sugando a alma deles e eles vão morrendo Não precisa perder Gastar coisa aqui Vai, bicho Acabou Boa Erva, maravilha Tem mais um Soul Absorver? Ou eu gastei todos? Não tem mais, mas foi bom a gente ter usado aqui Não, não Caralho, o bicho tá caído no chão Ué, que bugado O bicho tava invisível e caído no chão ali Finalizei ele Eu descobri que se a gente finaliza a parte de baixo desse bicho aqui Quando ele se divide primeiro A segunda parte não se divide de novo Vambora Caralho, eu tenho uma dificuldade Soul Absorver, beleza Mais um Vambora É aqui que é o final? É aqui que é o final? Essa espada aqui é muito boa pra matar esses inimigos Você dá duas porradas e três e o cara morre Caraca Aê, morreu Tamo no final, galera Acredito eu Que merda, não consigo abrir o baú Pô, esse baú é bugado, galera Não consigo abrir Pô, não consigo abrir o baú Aí, abriu Nossa, florite Era melhor nem ter aberto o baú Pronto, morreu os três Nossa senhora Não, aqui não Ele mirou errado Ele mira errado, cara A gente mira num bicho e ele mira no outro Morreu, desgraçado Acabou? Acabou? Caramba, peraí Não acabou não, né Tem mais um agora Cara, eu tô ficando puto com esses baús Que não querem abrir Aí, abriu Olha uma erva Maravilha Vamos usar, né Encher um bocado da nossa vida E rezar pra gente não se fuder Cadê? Olha isso, cara Tomei o combo Meu Deus do céu Não, ô jogo Bate naquele ali Morreu Depois eu vou usar um soul absorver Eu vou usar Aê, mais uma erva Vou usar também Estamos quase no final, galera Não acaba Mas estamos quase lá Meu Deus do céu Vamos usar um soul absorver aqui Não é possível O jogo O jogo tacou Três ninja Dois ninja Dois ninja Na nossa cara Um grandão Aí não, né Jogo Tá de palhaçada, né Bem grandão Eu devia ter usado Mais pro meio Mas não tem problema Matou todo mundo Aí Agora vai Fogo Mano Caramba Eu não sei como Eu tô vivo Mano Do céu Caralho Eu tô é fodido aqui Na moral Morreu Acabou, não Ah, mano Acabou Acabou, galera Pega Aqui o item Pichamon Ocarina Caralho, mano É uma adaga Que deixa a gente gay É uma ocarina Vambora Caralho, conseguimos Sair do Dark Realm Meu Deus do céu Meu Deus do céu Agora Olha a nossa vida Vamos dar Enhance Na arma Ô, louco Peraí Você absorveu Alma suficiente Sua gauntlet Deu upgrade Caralho Ficou dourada A luva Vamos dar Vamos dar upgrade Vamos fazer flecha Vamos fazer flecha de fogo Vamos fazer flecha de fogo Vamos transformar tudo em flecha de fogo Vai A munição já tá normal Pronto, a flecha de fogo é bem característica mesmo Vermelhinha Bom, vamos usar essa medicina Que a gente tá ferrado A gente tem um talismã Que a gente volta a vida, né Vamos salvar o jogo aqui Pra não voltar tudo Eu não sou trouxa, né Voltar tudo nessa merda E é isso, galera Eu acho que a gente já pode caminhar pro final já Vambora É só preciso achar o lugar Ok Não é por aqui Meu Deus do céu Eu já tô apanhando Eu já tô apanhando igual merda aqui Qual que é o caminho certo dessa merda aqui Deixa eu olhar o mapa rapidão Mapa da fortaleza É naquela porta grandona Que tem uma chave pra gente colocar Quer dizer que Que o portal surgiu E tudo mais Eu acho que é pra baixo do castelo É no underground, né Acho que é pra cá que vim pra baixo Não, não é pra cá não Pera aí Pra cá mesmo É aqui Vambora, galera Chegamos, mano Chegamos aqui, porra Chegamos aqui Vambora É Cadê o item Great bowl Pronto Foi Quais, Samanosuke Rompe o selo do inferno O Leon japonês Fodir cidade dos ninjas Pois é, um O Leon japonês Vem, vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Caralho, mano Vambora Dá pra zerar o jogo agora? Talvez? Será? Vamos salvar Não tem nem o que fazer aqui Upar a arma nem nada Vambora Não é pra subir, né? Olha isso, cara Filha da puta Meu Deus do céu Ela deu hit kill no bicho Hit kill Caralho, você tá de palhaçada, Jô O que é isso aqui, mano? Não para de sair bicho aqui, não É infinito Não para de sair demônio aqui Morreu Caramba, mano Ela é muito forte Medicina 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 Eita porra, duas medicina? O que que vai ter aqui? O que que vai ter aqui, mano? Pra pegar duas medicina? Batalha final Não! Samusuke! Help us! Hahahaha Eu sou o Fortin Bra Devenção 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 Bem-vindo a nossa pequena cerimônia Vem aqui, Nobunaga Drinca a água da grail da espécie Caramba, mano Devenção Devenção Estou 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 Meu Deus do céu Toma Meu Deus, essa musiquinha A fodicidade do mundo É tão anos 2000 isso Meu Deus do céu Não, me agarrou, filho da puta Como que eu saio disso? Que boa O Samanus que é muito foda, mano Ae, derritamos o rei demônio, porra O Samanus que é muito foda Onde está o seu filho? Onde está o seu filho? Tá o seu filho de Deus? Ae, derrubar de aqui Samanus que... Eu estou bem. Não podemos ficar aqui mais tempo. Corra! Não há escape de mim! Não há escape! Não há escape de mim! Não há escape de mim! Yuki, venha! Yume, Mara... Não, mano! Não há escape de mim! 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 É eu� escape... Tem que ver... Tem que ver um boate... Tem! Então, vamos... Tem um boate! Acabou? Acabou, não. De novo. Ah, agora acabou. Não pegamos todas as florites. Olha, tiramos o ar. Caramba. Vamos salvar. Pega, galera. Mais um jogo zerado aqui, mano. Onimusha Warlords. O primeiro jogo de uma franquia do caralho. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Falou. O primeiro jogo de uma franquia do caralho. Tchau.